Tem algo próximo aqui, eu sei, eu sei, eu sei O meu nome é Ulisses Deadline Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Entre em comunicação comigo aqui, espírito Apareça aqui pra mim Ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom pessoal Já estou aqui dentro Do local Certo? Que é onde Está logo aqui atrás Como você showed Estão vendo aí Na filmagem Correto? Na visão de vocês Ok? Isso aqui é um clube Muito antigo Muito antigo Pra quem lembra Já é antigo também Aqui no canal Já fiz algumas filmagens Aqui Aqui é o clube de campo Mark Suit Conhecido também como Salto Botelho, ok? Um local onde há muito tempo atrás Pessoas tinham títulos, vinham aqui As piscinas, se divertiam Campo de futebol, área de lazer Cara, era muito bom aqui o local, certo? E eu não sei o porquê, mas acabou vindo a falência, certo? E agora eu me surpreendi, pessoal Porque quando eu cheguei aqui no local Eu vi que está sendo reformado Cara, eu fiquei muito feliz com isso Espero que dê certo, ok? Estou sabendo que a reforma está sendo feita pela prefeitura Da cidade, certo? Vou estar mostrando aqui Tem um pedacinho aqui que já está sendo reformado O local vai ser reformado aqui Espero que tudo isso dê certo mesmo Estou torcendo para que isso dê certo Fico muito feliz, ok? A história aqui do local, pessoal É o seguinte, que aqui o Zela O cara que cuidava ali, que tinha um bar Fazia parte aqui da portaria Ele acabou se acidentando Teve um acidente grave de carro E a madeira entrou, acabou Vindo a óbito Triste, certo? Mas já fiz algumas filmagens aqui no local E constatei Que o local aqui é assombrado, ok? Tirando o fato também De histórias que dizem sobre afogamento ali na piscina Que é onde eu vou estar mostrando para vocês agora E depois eu venho para essa parte aqui do clube Certo? Primeiro eu vou mostrar a piscina O fundo ali, certo? E é isso E aí eu venho aqui e entro na parte do clube Onde já tive algumas manifestações aqui no local Certo? Espero conseguir algo novamente para vocês Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Como eu disse, o local que está sendo reformado Para quem lembra essa parte aqui, pessoal Tinha os estabelecimentos aqui Para as pessoas que dormiam aqui Nos quartos que haviam aqui Que alugavam E aqui está O clube Antes de descer ali para a piscina Como eu disse a vocês Deixa eu me aproximar aqui, pessoal Onde tem um nome aqui ainda Escrito Salto Botelho Clube de Campo, ok? Deixa eu... Olha lá Certo? Você é louco É como eu disse Vou tentar uma comunicação aqui no local Certo? Espero conseguir algo para vocês Aqui está sendo reformado Esse lado aqui E o local todo vai ser reformado O tempo? Não sei Mas já tem obra aqui no local Vocês estão vendo aí? E é isso Mostrando um pouco mais aqui Da parte do clube E agora eu vou aqui Dar um jeito de conseguir entrar aqui, pessoal Na parte da piscina Porque ao lado ali Tem muito mato Difícil estar mostrando para vocês Mas ao lado tinha churrasqueiras Lá no fundo do banheiro Vou estar me aproximando lá também Certo? E aqui era onde chegava E havia os chuveirinhos Para passar uma água antes De estar entrando nas piscinas Cara, eu vou ser sincero para vocês Isso aqui é obscuro Me dá aquela frio De estar entrando aqui Mas eu vou Vamos lá Essa parte aqui está limpa Mas aqui já não está Tem logo um sapo ali Opa Cara, que sensação De ter visto algo aqui ao lado Enfim, deixa eu ver Se essa pedra aqui é segura Cara, você é louco? Escorregou, cara E olha o jeito que eu estou aqui A situação Rapaz, mais um pouco Abriu esse pacato total aqui Não é legal não É isso que eu falo Segurar a lanterna com uma mão É mais para ser Você é louco, mano? É liso aí, ó Eu falo Tem que ir com cuidado, pessoal Segurar a lanterna em uma mão E a câmera na outra Sem ter um apoio Sem nada Não é legal Mas enfim Deixa eu mostrar rápido aqui Essa parte aqui Deixa eu ver como é que está ficando Aqui na câmera Ok Não sei se vocês têm uma visão aí Deve ter uma visão bem Essa aqui é uma piscina Que era para crianças Tá? Uma piscina rasa Ok Onde ela faz esse Isso aqui, ó Ela faz uma concha aqui na lateral E já vi histórias de pessoas Acabar Ficando Crianças Acabar se enroscando com uma outra em cima Aí Não foi legal Certo? Mas o lugar aqui é bizarro Sem dúvida E aqui É uma piscina Hiper, mega, gigante Ah, mesmo assim Ficou escuro aqui, hein Mas eu vou estar Dando uma Mandada aqui Próximo aqui, tá, pessoal Pra mostrar um pouco aqui pra vocês Acredito que está difícil A visualização Ela é bem funda, hein A parte mais profunda É ali Uma piscina gigante, cara Enorme Aqui é a parte mais funda Isso é louco E é fundo mesmo, hein Dizem aí os boatos Que aqui foi um local Onde aconteceram Alguns afogamentos Aqui, tá, pessoal Então isso já se torna Mais propício De algo aqui no lugar Deixa eu dar uma olhada Nisso aqui, ó Não sei nem por onde Que entra aqui Ah, tem uma porta ali Uma portinha ali Certo? Mas eu estou conseguindo Mostrar aqui pra vocês Deve ser a sala das máquinas Aí, algo do tipo Certo? E agora retornando aqui Ai, cara Eu não sei Isso aqui Me traz uma sensação horrível Aqui, esse lugar aqui Eu não sei dizer pra vocês Não sei uma explicação Mas uma sensação De desconforto Aqui no local Certo? É uma sensação De desconforto aqui É o que eu posso Dizer a vocês Isso aqui seria A parte mais rasa Do lugar Certo? Cara, parece que tem peixes Ali, ó Cara, que interessante Deixa eu ver como é que tá ficando Aqui se não tá reluzindo demais Aí pra vocês Mas parece que tem aqueles peixinhos Cara, coloridinhos Dá pra ver ali sim, ó Cara, que isso, mano Dá pra acreditar isso, pessoal? Cara, impressionante, mano Olha isso, ó Olha lá Os peixinhos, ó Sem dúvida É um lugar Aqui obscuro Você é louco? Bom Eu vou estar indo lá Pra aquele local lá, tá, pessoal? Como eu contei a vocês aí Aqui o lugar aqui Já tiveram algumas mortes Aqui no local Segundo histórias E principalmente A do rapaz Que trabalhava ali Certo? Aqui era a piscina das crianças Certo? Opa Fiz em cima dessa pedra aqui Mas eu tive um sentimento esquisito aqui Mas como eu disse a vocês Um desconforto aqui nesse local Certo? Que não foi legal Ok? Bom Agora eu vou estar indo Pra aquela parte lá E Finalizando aqui O local Certo? É isso, pessoal Agora mais uma vez Passar aqui nesse lugar Só que agora eu não vou vacilar não, hein? Vou segurar aqui agora Deixa eu passar primeiro pra cá Isso Opa Eu vi algo aqui, hein? Cara, de novo aqui, pessoal De novo Cara, impressionante A hora que eu tava entrando Eu vi aqui, cara Eu vi de novo, pessoal Cara, cê louco Opa Cara, que sentimento, cara Rapaz E eu vou falar pra vocês, cara O sentimento que eu tive ali Foi o mesmo aqui, ó Que havia algo aqui Como esperando eu passar, cara É impressionante Opa E eu vou falar pra vocês, cara O sentimento que eu tive ali Foi o mesmo aqui, ó Que havia algo aqui Como esperando eu passar, cara É impressionante Opa Cara, cê louco Que sentimento é esse, pessoal? Minha nossa Vou estar saindo aqui agora do lugar Não vou vacilar aqui, tá, pessoal? Deixa eu Pera lá Agora foi Cê é louco? Cê é louco Fã Cê é louco Amém. Amém. Cara, que desconforto, cara. Eu vou ser sincero pra vocês. Que sentimento, cara. Você é louco? Bom, eu vou estar indo aqui agora, entrando. Só que eu vou por aqui, hein, pessoal. Eu vou pro lado mais difícil, por quê? Porque eu vou me aproximar aqui também e mostrar pra vocês aonde houve aqui, ó. Aqui, ó. Tiveram as mesinhas de churrasco. Algo do tipo, certo? Que hoje está só em ruínas, cara. Olha isso, ó. Deixa eu subir aqui e mostrar pra vocês. Opa! Cara, que susto, mano. Cara, tinha um gato aqui, pessoal. Pra vocês verem, mano. Achei que a gente tinha andado de frente com algo aqui. Olha isso. Como aqui é obscuro. Ah, minha nossa. Aqui eram... Opa! Eram churrasqueiras aqui, tá, pessoal? Bom, dando continuidade agora. Você é louco esse gato aí? Foi legal ou não? Deixa eu ver aqui. Acho que dá pra passar por aqui, ó. Certo? É, por aqui mesmo. Ah, e o mato desse jeito aí não é legal. Não gosto assim, não, hein? Tá bom, enfim. Ah, minha nossa. Deixa eu ir quebrando ele aqui, cara. Que eu não quero dar de frente com uma jararaca aqui nesse lugar aqui, não. Muito menos a sucuri, porque vocês viram o tamanho do rio lá. E aqui já tiveram o caso de achar sucuri nas casas que tinham lá, hein? Bom, enfim. Vamos lá. Apartamento 6. É aqui mesmo. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali que vem vindo de frente, pessoal. Dá uma olhada, ó. Olha isso, ó. Cara, é um gambá, cara. Um gambazinho, ó. Olha isso, ó. Olha lá. Correu, 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 correu. Olha lá, ó. Cara, você é louco? Impressionante, não é? Hã? Bom, voltando aqui agora, ok, pessoal? Eu vou estar entrando aqui também, porque aqui também é bizarro. Ó. Você é louco? Olha isso. Opa, escuta, 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 escuta. Cara. E aqui, ó. Sentimento. Horrível. Mas enfim. Eu peço licença aqui do local. Deixa eu olhar aqui, pessoal, porque isso não é legal, hein? Olha isso, tudo vindo abaixo do forro aqui, cara. Opa. Cara, que cheiro horrível. Que cheiro horrível, cara. Ai. Ai. Ai, minha nossa. Cara, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Ai. Cara, eu escorreguei aqui, ó. Ah. Ah. Ah, opa. Ah. Cara, tinha algo aqui ao meu lado. Cara, eu tô inteiro arrugado, cara. Nossa, minha nossa. Ah. 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 Cara, você é louco? Olha o escorregão que eu tomei aqui, pessoal. Ah. 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 Ah, minha nossa. Tá reduzindo bastante pra vocês, né, pessoal? Deixa eu inverter a lanterna aqui, ok? Ah. 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 E olha isso. Também são muitos anos aqui, né, pessoal? Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Ah. 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 Olha isso. Ah, cara você é louco. Ah. 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 Opa! Cara do céu! Ai, minha nossa! Opa! Olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, você é louco! Ai, minha nossa! Cara, minha nossa! Eu sei que tem algo aqui me acompanhando. Opa! 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 Eu sei que existe algo aqui me acompanhando. Sem dúvida é bizarro aquele local. Opa! 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 O que é isso? Opa, 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 opa. O que é isso? Opa, 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 o crazinho? Eu senti algo tocando aqui em mim, eu senti algo tocando aqui em mim, cara, você é louco? Opa, olha isso, 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 olha isso. O Felipe estava aqui próximo, cara, você é louco. Cara do céu, você é louco. Eu peço licença aqui do local. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui. Talvez esteja reduzindo. Cara, que sentimento horrível aqui nesse lugar. Deixa eu ver se a outra vai ajudar. Olha que testa também. Você é louco. Ai, minha nossa, opa, 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 opa. Tem algo aqui, ó. Tem algo aqui. Aqui não, aqui precisa de outra lanterna, pessoal. Precisa dessa aqui, ó. Cara, você é louco? Olha isso, olha isso, que sentimento. Tem um cheiro forte aqui, pessoal. Um cheiro forte aqui no lugar. Tem algo próximo aqui. Eu sei, eu sei, eu sei. O meu nome é Ulysses Deadline. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo aqui, espírito. Apareça aqui pra mim. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Na minha janela me peguei ao mundo lá fora Estrelas marcam o céu em um mundo sem volta Destruições à terra, lágrimas que escorrerão às vezes Lembrando em nós dois momentos de nossas vidas Assistindo toda a história se repite em nosso tempo Lembrando em nós dois momentos de nossas vidas Histórias que não passam e ficarão eternas Sonhando com dias melhores, afinal o que somos? Se olhar só um som, entre milhões e milhões Sonhando com dias melhores, afinal o que somos? Se o sol nascer pra todos, eu sou mais um sonhador Um sonhador Se o sol se põe à noite e cai, espero um dia melhor Um lugar melhor pra aqueles que virão depois de nós Seu poder maior não adiantará Se não há união no mundo Em nós dois Se o sol nascer pra todos, eu sou mais um sonhador Se o sol nascer pra todos, eu sou mais um sonhador